Olá meus queridos, hoje eu trouxe para vocês uma receita mais que especial, uma delícia, são bifinhos de carne moída, é uma delícia, eu com uma receita, com uma receita eu vou estar fazendo dois jeitos, eu vou estar fazendo ele para congelar e vou estar fazendo ele assim ó, já fritinho aqui, com um queijinho assaladinho, que meus meninos amam, meus filhos adoram e tenho ele aqui também ó, vou ensinar para vocês, eu corto uma sacolinha plástica e faço e coloco no congelador para congelar, aqui tem 12 bifinhos, aí faço assim ó e levo ao congelador, isso aqui eu posso estar fazendo com mistura na hora do almoço e assim também ó, na saladinha. Se vocês estão gostando do que está vendo, já se inscreva se você ainda não é inscrito, venha fazer parte, que tem outras receitas muito legal, entra lá, confira na playlist e todos os ingredientes desse vídeo vão estar na descrição, já vai deixando o seu joinha, tá? E venha fazer parte da nossa família, beijo e vamos para os ingredientes. A receita de bifinho de carne moída, eu tenho aqui meio quilo de carne, usa a carne moída que você gostar, eu estou usando a carne moída de costela, porque ela tem uma gordurinha especial, eu gosto muito, você pode estar usando patinho, alcatra, a carne que você quiser, mas uma carne que contém a gordura é muito mais gostosa. Eu tenho aqui uma colher de sopa de sal com alho, você pode estar colocando sal puro aí você diminui a quantidade de sal, você coloca uma meia colherinha. Eu tenho aqui também alho frito e pimenta calabresa, eu amo pimenta calabresa, se você não gostar, não coloca, coloca os temperos que você gostar. Ervas finas, tudo é opcional, tenho aqui salsinha e cebolinha a gosto, tenho um pouquinho de colorau e um pouquinho de açafrão para dar uma corzinha a mais e não uso massa, nesse meu bifinho, eu não uso farinha de trigo, nem farinha de rosca, nem nada, porque eu acho que fica duro. Então eu tenho aqui ó, um pão amanhecido, eu deixei ele de molho, um pouco de leite, se você não quiser colocar no leite, não tem problema, você pode colocar, está colocando ele para amolecer na água, ó, ele já está bem molinho, ó. Então eu vou dar uma espremidinha e vou estar colocando ele aqui dentro, ó. Bom, então eu vou estar amassando bem todos esses ingredientes, tá? Você já aproveita, já vai deixando o seu joinha, se você gostou da receita, tá? Não esquece de deixar o joinha, tem muita gente assistindo os vídeos e não está deixando o joinha. É muito importante que você deixe o joinha, isso deixa a gente muito feliz. A gente está fazendo uma receita para vocês, né, bebê? Com muito amor, carinho, tá? E é uma coisa gostosa para você fazer para a pessoa especial da sua vida, tá? Ativar o sininho também. Isso, ativa o sininho quando você se inscrever ou se você já é inscrito e ainda não ativou, porque só você se inscrevendo você não recebe os vídeos. Você tem que ativar o sininho que o YouTube manda para você. Isso é muito importante, seja sempre bem-vindo, faça essa receita, porque assim, ó, é muito gostosa, rende muito. Eu faço essa receita assim, ó, e faço os bifinhos, do tamanho que você quiser, eu faço o tamanho médio, coloco no plastiquinho e congelo, sabe? Coloco na geladeira, na hora da comida, às vezes chega uma pessoa, você não está esperando, tem mistura descongelada, você vai lá e tira na hora, põe na frigideira, no forno, ó, não precisa de farinha de trigo nem farinha de rosco, ó, já está dando uma consistência muito legal, ó, vou amassando bem e depois eu já mostro para vocês. Prontinha, passei um pouquinho de óleo na mão, você pode estar moldando do tamanho que você quiser, tá? Eu gosto de fazer os meus assim, ó, ó. Isso aqui fica uma delícia, pode colocar na churrasqueira, pode colocar na frigideira, ó. Se você quiser empanar também, fica à vontade. Ó, eu faço assim, eu tenho aqui uma tigelinha plástica, eu cortei uma sacolinha de carne, eu coloco embaixo e vou colocando assim, ó. Tô comprido, aí quando eu cubro o fundo da vasilha, eu viro, que é para não grudar, você pode estar tirando ele congelado e levando na frigideira. Aí, passa assim, ó. Quando eu terminar essa parte, eu coloco a outra metade do plástico em cima até, depois eu tampo, levo ao congelador, isso aqui dura até três meses, porque tá temperadinho, prontinho. Ó. Ó, eu faço uma bolinha e vou achatando. Você pode estar colocando, é, para meio quilo de carne moída, você pode colocar até dois pães, se você tiver aí. Eu coloquei um só, porque eu tinha só um. Então, não aparece no bolinho que você colocou. Quanto mais duro o pão tiver, melhor ainda. Dá uma liga perfeita. Ó. Vou cobrir. Ó. Vou fazer tudo e já mostro para vocês. 12 hambúrgueres. Aí, no final, eu deixo com o plastiquinho em cima. Quando eu for fazer, eu já posso estar tirando, levantando, usando o que eu for usar e congelando o restante. Não precisa descongelar tudo para tirar. Por isso que é muito importante deixar ele individual com o plastiquinho. Agora, eu vou levar ao congelador e vou deixar lá. E vou fazer, vou fritar, fritando um, vou fazer um grande aqui. Vou mostrar para vocês como que fica. Ó, nosso bichinho. Está bem passadinho. Se você não quiser reclamação, aí, para melhorar a coisa, você faz assim, ó. Com o queijinho, com um pouquinho de orégano. Olha que delícia. Pensa o seu filho chegando da escola à noite e você com um bifinho desse esperando por ele. Ou o marido chegando do serviço, depois de um dia bem cansativo. Olha que delícia. Não? Não tem erro. Fata. Deixa o seu joinha. Seu like, né? Como diz meu filho, deixa o like. E faça isso para quem você ama, porque é muito gostoso. Você pode ficar fazendo para comer com salada, com arroz branquinho, ou bife de hambúrguer mesmo. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. É isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti